Nesse game Nigas não enganam-me Nesse game Nigas não enganam-me Nesse game Desses niggas eu to farto Maior parte desses cães tem um rap muito gato Damn, cês são fracos é um facto São mais frágeis que qualquer invertebrado Limitam-se a dizer tudo aquilo que não são Esses niggas são fodidos no sentido literal E tu és gangsta, na inventa outra Bom menino não fazes mal uma mosca Combustivo tiras mentira uma atrás da outra Pareces fogão, tens mais de uma boca Porra, eu to farto desses niggas Sadat, também to farto desses niggas Querem foder o rap só que têm vara curta É tipo pizza pequena em cona de prostituta Sem são best rappers tenho cá de imitir Que sonhar é gratuito só não pares de dormir Eu to farto desses niggas down Eu to farto desses niggas down Eu to farto desses niggas Nesse game, migas não enganam-me Nesse game, migas não enganam-me Eu tô farto tês niggas, damn Dés niggas eu tô farto E estes velozes fucking ídolos, não idolatrem São a merda, rimam merdas que nem supera a estrua Enquanto a mim congelam o rap, mesmo estando no lume E sobre estes puros que se denominam stana Acho graça quando constato que é compreva de fada Estes kids não me enganam, mama, pois eu não me ensamezada Preocupo a mama com greve de fome E eu estou farto de cordeiros revestidos A pele do lobo que para provar que são mais fodidos Wankstas, só são G de frente ao M.I.C. e puss niggas Seriam melhor se fossem travestis E outra merda que é muito me aborrece Rapos cagaram de panólios, é só tu sense Com o sense sense, e essa merda eu não aturo Desculpe, mas eu não ouço rapos burros E hoje em dia já rapos que falam a toa e a suma e ela tem bom tom E o suposto mais fodido diz grande som E quanto a rádio e a TV, sempre que eu vou lá ter Portas fechadas, puderam, não te abater Eu estou farto das niggas, dá-o Eu estou farto das niggas Eu estou farto das niggas, dá-o Eu estou farto das niggas Nesse game Niggas não enganam-me Eu estou farto das niggas Nesse game Niggas não enganam-me Dão Eu estou farto das niggas Eu estou farto das niggas Eu estou farto das niggas Eu estou farto das niggas